Novo Hyundai Creta 2022, segunda geração do SUV compacto com um visual polêmico, chega no Brasil em 4 versões e ganha opção de motor 1.0 turbo flex, os preços começam em 107.490 reais, e também um antigo Creta com valor abaixo de 100 mil, confira tudo neste vídeo até o final. Mas antes de passar todas as informações, peço gentilmente que deixe seu like e se inscreva no canal, é muito importante para nós, estamos aí com uma meta de bater 50k, se for possível até o final deste ano, conto com a ajuda de todos, obrigado. O visual do novo Hyundai Creta 2022 é praticamente o mesmo oferecidas em outros mercados como China, Índia e Rússia, trazendo pequenas variações. Adota uma evolução do estilo que a marca chama de esportividade sensual, inspirado nas linhas de outros utilitários da empresa. O novo Creta utiliza uma evolução da plataforma da geração anterior, modificado o suficiente para que a empresa considere ser uma nova geração. Isso fez com que o carro crescesse, medindo 4,30 metros de comprimento, 1,79 metros de largura, 1,62 metros de altura e 2,61 metros de entre-eixos as mesmas medidas do modelo global. Ou seja, está 3 centímetros mais longo e o entre-eixos aumentou 2 centímetros. Tem uma altura em relação ao solo de 190 milímetros. Apesar do ganho em espaço interno, o porta-malas encolheu um pouco em relação ao modelo anterior, agora são 422 litros. Sob o capô, veremos três versões, confort, limite de platino, com o motor 1.0 turbo GDI 3 cilindros, exatamente o mesmo que equipa a linha do HB20. Entrega 120 cavalos a 6.000 RPM, e 17,5 kg força metro a 1.500 RPM, e segundo a marca, faz 8,3 km por litro na cidade, e 8,7 km por litro na estrada com etanol. Mudando o combustível para gasolina, a média sobe para 11,6 km por litro e 12, respectivamente. Será oferecido apenas com câmbio automático de seis marchas. De acordo com a Hyundai, a aceleração de 0 a 100 km por hora é feita em 11,5 segundos. A versão mais cara, Ultimate mantém o motor 2.0 aspirado de 4 cilindros, porém com uma novidade. Foi atualizado e agora entrega 167 cavalos a 6.200 RPM, e 20,6 kg força metro, a 4.700 RPM. É apenas um cavalo e 0,1 kg FM a mais, porém a marca promete que ficou 8% mais eficiente, reduzindo o consumo de combustível. O rendimento declarado pela empresa é de 7,7 km por litro no ciclo urbano, e 8,7 km por litro no rodoviário ao usar etanol. Com gasolina, faz 10,9 km por litro e 12,4. A transmissão automática de seis marchas continua a ser a única opção e vai de 0 a 100 km por hora, em 9,3 segundos. No interior, a fabricante aposta em um acabamento melhorado e o pacote tecnológico. A tela de 10,25 para a central multimídia chama a atenção, disponível nas versões mais caras. É a maior do segmento. Com a adoção desse display, as saídas de ar tiveram que ser reposicionadas mais acima e na horizontal. Logo abaixo está o comando do ar-condicionado e um espaço para o carregador sem fio para smartphones. O Creta versão Comfort, R$ 107.490, com faróis com projetor, iluminação de unem LED, rodas de liga leve de 16, computador de bordo com tela de 3,5, apoio de braço central, controles eletrônico de estabilidade e tração, assistente de partida em rampas, seis ar-beds, frontais, laterais e de cortina, monitoramento de pressão dos pneus, travas e vidros elétricos, ar-condicionado, volante com ajuste de altura e profundidade, câmera de ré, direção elétrica, retrovisores laterais com ajuste, controle de cruzeiro, start-stop, faróis automáticos e central multimídia de 8, com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. O Creta versão Limited, R$ 120.490, adiciona ao sistema Blue Link, faróis de neblina, rodas de liga leve de 17 diamantadas, volante em couro, sensor de estacionamento traseiro, ar-condicional digital, carregador wireless para smartphone, pedals fit no volante para troca de marcha, chave presencial, partida por botão, saída de ar para fileira traseira e retrovisores laterais com rebatimento elétrico. O Creta versão Platinum, R$ 135.490, todos os itens do Creta Limited, mais a central multimídia de 10,25, teto solar panorâmico, painel de instrumentos com tela de 7 colorida, conexão Android Auto e Apple CarPlay, interior nas cores preto e marrom, bancos de couro na cor marrom, monitor de ponto cego, freio de estacionamento eletrônico com função Auto Hold, monitoramento de pressão dos pneus com indicador individual, banco do motorista com ventilação, câmera 360 graus. O Creta versão Ultimate, top de linha, R$ 147.990, ganha faróis e lanternas em LED, rodas de liga leve diamantadas de 18, acabamento interno em bege e marrom, volante de couro marrom, bancos de couro em marrom e bege, detector de fadiga, controle de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma de emergência, assistente de permanência em faixa, sensor de estacionamento dianteiro, farol auto-adaptativo e sistema de som. A Hyundai manterá o Creta atual nas concessionárias, porém em versão única. O Creta Action será oferecido com 1.6 de 130 cv e câmbio automático de 6 marchas por R$ 96.490. Ainda receberá mais equipamentos, como status top do motor e monitoramento de pressão dos pneus. E aí, curtiu? Não esqueça de deixar seu like e compartilhar que nos ajuda muito, assim o YouTube recomendará a mais pessoas que também gostam deste tipo de assunto, fortalecendo o nosso trabalho, incentivando a trazer mais conteúdo. E também quero ouvir a sua opinião, deixando aqui embaixo nos comentários. Então é isso pessoal, vou ficando por aqui um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho